Vamos juntos conhecer os lugares por onde São Paulo fez sua caminhada de fé em Atenas. Ilhas gregas, Corinto, Éfeso e na cidade das mesquitas, Istambul. Vamos conhecer a magnífica Basílica de Santa Sófia em setembro deste ano de 2018. Eu espero por você. Vamos nos apaixonar por Jesus como Paulo se apaixonou. Amém.